E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Ana Weber, eu sou especialista em gestão empresarial e marketing. Estou aqui hoje para mostrar de forma bem objetiva como criar um podcast no Spotify. Esse processo já foi muito mais complexo, hoje em dia é muito simples e eu vou mostrar aqui para vocês. Bom, eu criei um podcast só para apresentar esse vídeo para vocês aqui. Então, se eu digito aqui o nome do meu podcast no Spotify, vocês vão ver que já vai aparecer a opção. E aqui eu tenho os episódios que eu subi, que são os meus áudios. Como que funciona esse processo? Em primeiro lugar, a gente precisa entender que esses áudios precisam estar hospedados em algum site. E aí a gente tem o Anchor, que é a hospedagem desses áudios do Spotify, certo? Então, vocês vão entrar nesse site aqui e vão cadastrar gratuitamente a conta do podcast de vocês. E aí é só seguir o passo a passo, gente. Eles vão solicitar algumas informações, vocês vão preencher, autorizar por e-mail e a conta está criada. A partir do momento que a sua conta estiver criada, você vai chegar nesse painel principal e possivelmente vai precisar preencher algumas informações sobre o nome do podcast, a imagem que vocês vão querer que apareça aqui, enfim, essas informações básicas, né? Mas vamos direto ao ponto. Eu quero criar um novo episódio no meu podcast. Ele foi criado, mas ele ainda não aparece disponível no Spotify. Eu vou subir os episódios para que eles apareçam lá no Spotify agora. Então, vocês vão clicar aqui em novo episódio. Vocês podem criar um episódio aqui dentro. Ou vocês podem subir um áudio que já esteja pronto, que é o meu caso. Eu vou inserir aqui esse áudio. Lembrando que eu estou subindo o áudio em formato MP3. Se eu não me engano, tem uns três ou quatro formatos disponíveis na plataforma. Mas o principal é MP3, é o que a gente está mais acostumado, né? Então, eu indico que suba nesse formato. Aqui vocês estão vendo que ele já fez o carregamento. Aqui a gente adiciona um título. Prontinho, já temos um título. Aqui a gente vai adicionar uma descrição qualquer. Eu estou colocando aqui qualquer informação só para mostrar para vocês, tá? Aqui vocês podem agendar essa publicação com data e horário. Vocês podem deixar para agora mesmo. Vocês têm a opção aqui de adicionar enquete, caixa de perguntas. E aqui abaixo vocês têm algumas informações aqui que são opcionais. Então, se você está trabalhando com temporadas, episódios, você pode definir tudo aqui. Número da temporada, número do episódio, tipo de episódio, tipo de conteúdo. E aqui ao lado, aparece automaticamente a imagem do meu podcast. Mas você pode inserir uma arte específica para o seu episódio. E eu super indico isso, gente. Porque é uma forma de chamar a atenção das pessoas e de personalizar o conteúdo de vocês. Eu vou botar essa aqui, que é a primeira que está aparecendo, só para mostrar para vocês como fica. Bom, está aqui a imagem, a descrição, o título e o meu áudio. Tudo pronto. Agora é só você clicar em publicar. Clicou aqui, gente, está pronto. É só sobre isso, tá? A questão é, vai aparecer no mesmo segundo aqui no Spotify? Não vai? Vai demorar alguns minutinhos, mas daí ele vai entrar. Então, é importante que ao final desse processo aqui de subir o áudio, acompanhe no Spotify alguns minutinhos, se de fato subiu na plataforma, tá? O processo é esse, pessoal. Não vou nem enrolar vocês mais um pouco aqui, porque é só sobre isso, tá? Se vocês ficarem com alguma dúvida, quiserem sugestões sobre conteúdos, sobre, enfim, dúvidas sobre esse tipo de conteúdo, outros conteúdos, a nível de gestão, de marketing, é só deixar aqui nos comentários. Se esse vídeo te ajudou, curte ele e se inscreve aqui no canal. Isso ajuda muito para a gente continuar evoluindo e trazendo mais conteúdo relevante para você, tá bom? Eu espero vocês no próximo vídeo. E aí